Boa noite a todos, aqui o Roger Bateu, hoje dia 30 de janeiro de 2014 e vou relatar os 3 efetuados no mini índice. Foi mais uma vez um dia complicado, nós ficamos numa congestão de uns 500 pontos entre os 47.440 e os 47.895, a não ser esse pulinho para fora aqui, e no final do dia, finalmente, caiu também 150 pontos abaixo da mínima. Mas fora isso, ficamos nessa congestão bem claramente. Acho que todo mundo pode ver, bem claro, essa congestão de 500 pontos aqui. Então, uma congestão de 500 pontos não é fácil operar, não é exatamente muito fácil de se operar. Então, aqui eu vendi, nesse câmbio aqui eu tinha um início de venda. Vamos ver aqui. Aqui, aqui, aqui. Isso. Então, eu tinha uma venda aqui no Aikenashi, confirmada, liberada pelo Fiuto. Vendi e, boom, foi para cima. Me estupou com 90 pontos. Aí ele me deu compra aqui, mas já estava quase nos 400 pontos de alta. Então, eu comprei a 745 e fechei a 840, que era o objetivo. Aí foi fechado. Aí ele voltou. Pensei que ele ia fazer um pequeno recuo e voltava a subir. Ele, mas não. Ele voltou, foi buscar a mínima e perdeu até a mínima. E não aproveitei essa queda. Eu não deveria pensar. Ah, acho que. Mas, enfim. Paciência. Essa aqui, eu tinha uma venda. Nesse câmbio dela aqui. Aqui, confirmado. E ia me dar 200 pontos. Então, não fiz nada aqui. Aqui, quando ele voltou, aqui ele me deu... Eu considerei que era venda. Nesse ponto aqui. A gente tinha uma situação de venda. Eu vendi. Quando ele fez esse câmbio vermelho, eu vendi mais... Então, eu vendi dois contatos aqui. Eu vendi mais dois aqui. E ele não conseguiu perder os 440. E repicou. Estopei dois a 530. Dois a 590. Então, aqui, esse trade foi o trade que me custou mais caro. É do Anxodin. Aí, então, ele me deu compra. Nesse câmbio, ele me deu compra aqui. Vamos ver aqui. Nesse câmbio Grandalion. Aqui. Isto. Todo alinhado. Comprei. E recuou. Estopei. Então, comprei a 650. Fechei a 595. Ele, de fato, foi para baixo. Aqui, foi chacoalhado. Por conta dos anúncios nos Estados Unidos. Foi jogado para baixo. Jogado para cima. Aqui, me deu compra novamente. Me deu compra aqui. Bem claramente. Demorei um pouco para comprar. Eu devia ter comprado bem na abertura desse câmbio. Ou seja. A 765. E comprei a 800. E segurei. E eu coloquei. Do jeito que ele estava se apresentando aqui. Eu coloquei o meu objetivo a 140. 130. Para ser mais exato. Aí, ele foi. 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 Aí, decidi. Então, eu coloquei. Eu coloquei uma venda a 130. Um stop. O stop nessa altura estava aqui. Estava aqui nos 620. Então, coloquei o stop a 620. E o objetivo a 140. 130. Aí, fui almoçar. Quando voltei do almoço aqui. Não tinha se mexido. Estava a 880. Aí, de repente, foi para cima. Só que ele ficou aqui. A gente vê que ele fez um. Ele chegou nos 48.110. 115. 110. 105. Aí, ele caiu um pouco. Voltou. Aí, fechei. Prefiri fechar a 95. Do que ver ele recuar tudo. E não atingir o meu objetivo. E, pum. De repente, foi no objetivo. Mais paciência. Então, foi um trade de 295 pontos. Um belo trade. Então, não tinha. Não tenho o que reclamar. E aqui, eu fiz uma besteira. Não uma besteira. Mas, simplesmente, eu pensei que ele ia recuar. Que nem aqui. Eu pensei que ele ia recuar um pouco. E voltar a subir. Na verdade, ele perdeu tudo. E veio buscar novamente o fundo dos 440. E eu não fiz nada. Eu tinha uma venda, pelo menos aqui. Então, não vendi aqui. Porque era um suponche. Era média. Enfim, um monte de desculpas. Não vendi. Quando me dava venda. Neste cândelo aqui. Já era venda aqui. E aqui mais ainda. Então, eu podia ter vendido. E ter feito uns 200 pontos. Supondo que eu tivesse fechado aqui. Eu tivesse feito 210 pontos. Paciência. Não fiz nada. Aqui. Eu comprei no 630. Neste cândelo aqui. Eu não comprei. Deixei passar. Estava não sei o que. Cochilando. Não sei. Não prestei atenção. Enfim. Só comprei a 715. E coloquei a minha venda. Nessa. Nessa resistência. A 830. E fechei. Com 115 pontos. Quando ele fez esse topo. Aqui ele me deu venda. Claramente. Vendi com o objetivo a 490. 490. Aqui. Ele caiu rapidinho. Só que se segurou nos 600. Aí começou a repicar. Eu preferi fechar com 100 pontos. 110 pontos. Do que ver ele voltar a ir buscar o topo. Então fechei aqui com 110 pontos de ganho. E aqui fiz duas. Dois. Eu meti dois zeros. E por isso depois eu parei. Eu vendi aqui a 555. 560. Vendi aqui a 560. Aqui eu vi que ia cair. Estava ainda em fase de venda. Era venda. Aqui era venda. Venda, venda, venda. Então eu vendi a 560. Eu ia colocar a minha recompra a 440. E ao invés de colocar uma ordem a 440. Coloquei uma ordem a mercado. Conclusão eu fechei com 5 pontos de ganho. Aí imediatamente eu fiz uma nova venda. 565, pelo menos o que eu achava. Só que eu esqueci de trocar o boleto. Então eu fiz uma boleta de compra a 1,2 de venda. Uma venda. Eu fiz uma compra a 565 ao invés de uma venda. E aí, então, quando percebi, já estava a 520. Fechei a mercado. Ou seja, aqui perdi 50 pontos de bobagem. Então, esse fechamento fora do padrão. Mais esses dois zeros me mostravam que eu já estava cansado. Estava na hora de parar. Uma pena. Porque aqui esse trade ia me dar uns 200 pontos. Enfim. Conclusão. Eu fecho o dia positivo. 270 pontos de ganho. Só que só R$34,68 de ganho. Porque foram feitos 8 trades. 9 trades. 9 trades. 4 positivos, 4 negativos e 1 0 a 0. Então, realmente, o custo foi elevado. Por isso, o baixo resultado. Foi um dia que pode ter sido melhor. Se eu tivesse tido melhor controle. Principalmente, essas duas quedas aqui, eu podia ter aproveitado melhor. Pelo menos uns 300 pontos eu podia fazer. E aqui, pelo menos 100 pontos a mais. Ou seja, eu podia fazer 400 pontos. Se eu tivesse respeitado o setup aqui também. E aqui, se não tivesse cometido esses erros. Então, é isso. Uma boa noite para vocês. E até amanhã. E aí, pessoal. E aí. Obrigado.